Sarabás Pombogiras? Claro! Oiê! Você diz que eu não presto Que eu roubo seu marido Mas quando precisa No terreiro vem me procurar Olhe bem, preste atenção Eu sou Pombogira e não aceito traição Estou aqui para lhe ajudar E o seu amor próprio recuperar Tenho respeito e dignidade Não preciso dessa marmotagem Mas escute bem o que vou te dizer Cuidado com o que fala Você pode se arrepender Mas escute bem o que vou te dizer Cuidado com o que fala Você pode se arrepender Sarabás Pombogiras? Salve a sua força!